A rei dos coins tem os melhores preços do mercado, compre gemas e benção da lã nova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. Aro! Salve, salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact. Eu sou o Japeta, vamos ver aqui hoje a conversa com os desenvolvedores. Aqui dizem que tem coisas legais aqui, que vai estar disponível na 5.1, vamos ver aqui o que estão falando. Nova função de pular o abismo, recompensas de exploração de nova área por tempo limitado. Ok, vamos ver, vamos dar uma olhadinha aqui se tem coisas legais, né? Bora dar ali então. Bom, então a primeira novidade aqui é a recompensa de exploração de novas áreas por tempo limitado. Isso aqui, toda vez que te lançar uma nova área, eles vão dar recompensas de exploração como se fosse um evento de tempo limitado. Então o que significa que eles vão dar um bônus aqui de gemas se você explorar a nova área rapidamente, né? Porque vai durar duas versões. Então, por exemplo, se na 5.2 tiver uma nova área, né? Aí vai ter esse eventinho aqui, pra você fazer a exploração. Se você fizer a exploração antes da 5.4, né? Então no caso vai durar 5.2, 5.3. Aí na 5.4 acaba esse evento. E você vai poder ganhar esses bônus de gemas. O que significa que você vai ter que explorar a área mais cedo, né? Não pode ficar demorando muito. Se você demorar demais pra explorar a área, você vai perder esses bônus. Isso é ruim pra mim porque eu tenho um monte de área que eu não explorei ainda, mano. Não é que eu tô falando que ia fazer as rotas aí em live e até agora não fiz nenhuma, né? Então agora eu vou ser obrigado a fazer essas novas áreas rápido aí pra não perder essas gemas. Lembrando que isso só vale, tá, gente? Pras próximas áreas. Não vale pras áreas atuais. No caso, a única exceção é essa da 5.0. Tá falando aqui que quem conseguir aí certas condições nessas áreas aqui da 5.0, ó. Bacia das Chamas Incontáveis, Vale Tequemecã, Montanha Quatepec e Pantanal Toyac. Também vão poder pegar essas 400 gemas adicionais como recompensa. Então acho que vale pras áreas de Natlan. Aí aqui deu uma dica, ó. Falando sobre a missão do Arconte da 5.0. Só vai estar disponível até o dia 8 de outubro. É como se fosse um evento isso aqui. E também, inclusive, a missão do Kanishi. Eu não fiz ainda. Então quem não fez ainda, né? A missão do Kanishi e a missão do Arconte. Façam pra não perder essas 560 gemas, tá? Eu, inclusive, até vi um pessoal da live falando que perdeu a recompensa da Moalane. Porque não fez esse evento, não fez essa missão dela antes, né? Então eu vou ter que fazer a do Kanishi, né? Que eu não fiz ainda. Ok, agora passando aqui, temos a otimização da experiência no Abismo do Espiral. Então a partir das 5.1 pra frente. Se você já fez o Abismo com o máximo de estrelas, né? No Abismo passado, né? No último Abismo. Antes de resetar. Você pode imediatamente já resgatar a Secompensa do Piso 9 e 10. Então você já começa direto do 11. Se você já tiver feito 36 estrelas. Essa já começa do 11. Agora se você fez só até o 11, o máximo de estrelas. Você só resgata imediatamente a recompensa do Piso 9. Então você vai começar do Piso 10. É bom, né? É menos tempo ainda pra gente jogar. Já tem, já tem, já. A gente não tem muito tempo pra, não tem, precisa de muito tempo pra fazer as coisas do Genshin, né? Agora vai ser menos ainda. Você não vai precisar fazer nem a, nem a... Nem o Piso 9, nem o Piso 10 aqui. Vai direto pro Piso 11. Aí tem um botãozinho aqui, ó. Pra você resgatar as recompensas. E é isso. Você consegue pular diretamente aí das últimas salas. Outra coisa que eles mudaram também é os baús de artefatos. Você pode abrir vários de uma vez. Eu sempre abro logo quando eu pego. Então pra mim não vai fazer diferença aqui. Mas quem tem vários aí sobrando, né? Você pode abrir todos de uma vez, caso você queira. Ok. Agora tem as otimizações na experiência de aprimoramento de personagens. Pelo que eu tô vendo aqui agora no balcão de síntese, ó. Você pode escolher o personagem que você quer upar. Por exemplo. Tá vindo aí a Shilonen, né? Aí você quer ver os materiais que servem pra upar ela. Aí você vai lá selecionar ela. E aí vai aparecer todos os itens que precisa pra upar aquele personagem. No caso aqui ele escolheu, acho que o K'nish. Sei lá o que foi. É, na verdade eu não sei qual que foi não. Porque tem linha, lei, é... Tem um treino do abismo aqui. Enfim. Vocês entenderam, né? Eles mostram aqui os materiais que precisa pra upar ali o personagem que você escolher. Tudo numa tela só. É legal. Aí vão ter novos filtros aqui, ó. Filtros de itens necessários pra ascensão de personagem. Avanço de arma. Elevação de talento. Etc. Você pode escolher aqui o que você quer fazer. E aí é meio que tudo automatizado, praticamente, ó. Ele mostra aqui, ó. Quantos materiais que você precisa. Né? Quantos que você tem. Tudo. Ó. Quantas ascensões você quer fazer, né? Até que level. Dessa forma fica bem mais fácil de você planejar, né? O personagem. Assim, se for um personagem que é novo, geralmente a gente faz o pré-farm, né? Aí não vai tá... Não vai ter isso aqui... Não vai ajudar tanto. Porque você já fez o pré-farm, né? E no pré-farm você não tem essa opção ainda. Só quando lança o personagem. Né? Mas se for um personagem rerun, isso aqui ajuda bastante, né? Ou não, na verdade. Porque quando você não vai ter o personagem... Eu acho que só dá pra calcular... Será que dá pra calcular um personagem que você não tem? Tipo, não tem, mas existe? Se tiver como calcular o de alguém que você não tem, Mas que um personagem que já existe, aí é bom. Agora, se você tem que esperar... Primeiro pegar o personagem pra depois liberar aqui o planejador dele... Aí é ruim, né? Porque... Geralmente todo mundo já farma antes as coisas, né? Ninguém farma depois, né? Mas enfim, já é alguma coisa, né? Já é uma mudança boa, hein? Agora tem aqui otimizações na ordem da interface do domínio dizimado. Ela vai ser organizada em ordem. Do mais novo pro mais antigo. Facilitando visualizar as recompensas. Só mudou a ordem aqui então, né? Que é exibido. Isso aqui eu acho que não vai mudar nada praticamente. É uma... Otimização da exibição padrão da interface da licença de aventura. Não muda nada isso aqui. É só a página que abre quando você abre o... Manual de aventura aqui. Isso aqui não... Na prática não vai mudar nada isso aqui. Ok, vamos passar aqui então pro próximo item. Filtros personalizados em personagens e artefatos. Entendi. Isso aqui ele meio que salva as ações de filtragem que você fez em cada personagem. Então, por exemplo. Eu vou... Tô buildando lá... A... Shilonen, né? Aí eu coloco lá pra filtrar pelo conjunto novo lá de Natlan. Eu esqueci o nome. Né? E coloco lá pra filtrar por defesa e recarga. E beleza. Buildo ela e tal. Aí na... Vou buildar outros personagens. Na próxima vez que eu voltar... Ah... Pra mexer nos artefatos da Shilonen. Aí vai tá tudo salvo lá. Já vai tá filtrado. Exatamente aonde você deixou. Também que vai salvar os filtros. Que é legal também, né? Dá uma ajudinha aí. Ainda mais que... Por exemplo. Eu que fico mudando toda hora de build. Né? Eu troco lá... Os artefatos toda hora, né? De um char pro outro. Conta comunista. Pra mim vai ser bom. Porque aí... Eu já entro lá e já vai tá selecionado os conjuntos que eu... Que eu uso geralmente. Aí vai ter um... Aí tem um botãozinho que você mostra rapidamente, ó. Tipo, os filtrados e os não filtrados. Dá pra mudar também. Vai mais rápido. Tipo, por exemplo. Quando você tá procurando um Coringa, né? Então assim. Você tá lá. Filtrado o Códice de Obsidiano. Aí você montou quatro peças. Aí fala. Agora eu preciso do Coringa. Aí em vez de você tirar tudo os filtros. Só clica lá no botãozinho de tirar o filtro aqui. Pra ver o seu Coringa. Depois você bota o filtro de volta, né? Isso aqui é ótimo. Ainda bem que lembraram disso. Porque senão ia ser chatíssimo. Ter que mudar tudo ali pra... Pra ver o Coringa, né? Vai ser bem chato. É isso, né? Acabou? Tá. São mudanças pequenas. Mas são mudanças boas. O que mudou mais mesmo aqui. Que é interessante. É esse negócio da exploração, né? Ele tem essas recompensas aí de exploração. Como se fosse um evento extra. Um evento novo aí das novas áreas. Que te recompensa caso você termine essa exploração antes de duas versões, né? No caso... Vai durar duas versões, né? Esse evento. Pra você fazer logo. Senão você vai perder essas gemas. Interessante, interessante. Legal. E a parte desse do abismo já começar do 11 é legal também, né? Porque essa lá 9 e 10 é uma piada. Onde já dá uma economizada no tempo aí. Certo, galera? Então, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like aí se você gostou desse vídeo. Vou ficando por aqui. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui! Parou! Parou!